E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, meu nome é o Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Master League com o Fluminense, certo? Hoje pra continuar mais contratação, vou ver se eu olho mais umas dicas de vocês, ver se vocês me recomendam alguém pra contratar e tal, ver se a gente fecha algumas negociações. Então, vem comigo e vamos ver o que a gente vai fazer, certo? Então bora lá. Bom, já tamo aqui no menu do jogo, né? Já tamo aqui na página inicial, já vamos logo procurar a dicas de vocês. Já vamos logo aqui na busca avançada, vou procurar alguns nomes aqui e já volto. Se tiver algum nome interessante, venho e falo e é isso. Então bora lá. Olha só rapaziada, aqui me recomendaram o Ayrton Lucas. Ele já jogou no Fluminense, né? Não sei se ele é inclusive cria do Fluminense, não sei. Mas acho que ele já jogou. É um nome interessante, tá? Não é tão caro, 6 milhões. É isso, vou deixar aqui nos nossos jogadores listados. Olha só, outro jogador que me recomendaram aqui, o Ian Couto, e tá bem barato, 3 milhões. Ah, mas a gente não pode nem contratar ele, acho que ele tá emprestado, né? Pro Girona. Ah, mas vou colocar nos nossos jogadores listados, porque em algum momento eu vou conseguir negociar com ele. Olha só rapaziada, tem um nome aqui que tá sendo bem recorrente. É, normalmente eu não falo de jogadores que eu não vou contratar, né? Mas esse daqui acho que vale a pena só pra tirar ele da lista, porque realmente tem bastante gente pedindo. Mas é, o que é esse cara aqui, o Álvaro do Cruzeiro? Eu acho que não vale a pena contratar ele por conta do overall mesmo dele. Tem 73, é um bom jogador, um jovem jogador. Mas, é que nem eu já falei, a gente não tem tempo pra ficar desenvolvendo tantos esses jogadores. Tipo, ele tem um potencial muito grande, mas a gente tem que pegar jogador que já tá de 76 pra cima, tá ligado? É, nessa faixa de idade aí, 23, 24 anos, a gente consegue encontrar jogadores que já tá 76, 77 até. E aí, logicamente, daí pra frente é bem mais fácil, porque a gente não vai ter tanto tempo assim pra desenvolver o jogador. Então, por isso que eu não vou negociar com ele, tá? Caraca, rapaziada, olha só quem tá livre no mercado. O tal do Thiago Almada. Cara, ah mano, eu vou ter que ir nele, mano. Eu vou ter que ir no Thiago Almada, não vai tá tendo como, mano. Eu vou tentar, vou tentar negociar com ele, vamos ver o que vai dar. Olha só, rapaziada, o Guilherme Arana eu não consigo negociar, porque ele tá emprestado pro Atlético Mineiro, né? Mas, ó, ele é bem baratinho. Colocar ele nos jogadores listados, deixa ele aí. Quando acabar o empréstimo dele, eu vou ir atrás. Olha só, me recomendaram o Soteldo aqui, interessante. Custa pouco, 8 milhões, só o salário dele que é alto, mas bom nome, vou colocar nos jogadores listados. Olha só, rapaziada, aqui outro jogador que me pedem bastante, esse Canobio aqui, mas eu acho que eu não vou contratar ele, não. Eu tô tentando vender o do Colas Costa pra trazer o Biel, e eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Eu acho que o Biel é um ano mais novo que ele, talvez. Talvez, deixa eu colocar nos jogadores listados, só pra gente conferir isso. Nossa, o Biel tem 22 anos e ainda é um overall mais alto. É, não, é melhor ficar com o Biel mesmo, já tá negociado. Vamos tentar trazer ele. Bom, tirando as negociações que a gente já tinha separado aqui, a dica que vocês já tinham me dado aqui pra negociação. Teve mais essas que a gente negociou hoje e colocamos aqui nos jogadores listados, né? Tipo, Canobius, Soteldo, Liancouto. E vamos ver se a gente consegue, né, concluir alguma dessas negociações. Pois se a gente vende o Terans, que já tá começando a cair de over também, 29 anos. A gente vai ficar com o Ganso, né? Mas é, mano, o Ganso eu vou deixar porque o Ganso, porque o Ganso é o Ganso, tá ligado? E nem tá custando tanto. Mas se a gente vender o Terans, a gente traz o Almada e fica como? Relaxado, mano. O Terans tem 1 milhão de salário. Eu vou pagar quanto no Almada? 580, mais ou menos. Ele vai pedir um pouco mais, eu tenho certeza, mas tá ligado, né, fi? O bagulho é a negociação. A arte da negociação. Ponto esquerda. Estou negociando com algum ponto esquerda. Ó, estão querendo levar o Keno. Eu tenho algum ponto esquerda. Bom, saindo mais ou menos por 11 milhões aqui no nosso jogadores listados pra vir já... Tem o Soteldo, que é bem mais barato do que 11 milhões, ó. A gente paga... Se a gente paga 10, o saláriozinho dele é complicado. Ó, mas tem como a gente paga 11. É que esse salário dele aqui pega muito, mano. Caraca. Colocar um monte de bônus aqui e tentar diminuir um pontinho aqui do salário dele. Opa, diminui. Assim, ó. Será, mano? Será que ele vem? Quanto que é o salário do Keno? 1,400. Putz, o salário dele é baixinho, mano. Ó, esse cara aqui, ele viu um pouco de folha salarial, né, mano? Podia tentar vender ele também. E ver o que a gente faz. Bom, eu acho que eu vou vender o Douglas Costa logo e trazer o Biel. Já logo de uma vez. Já, vamos logo já. Pensar muito não que o Douglas Costa não é... Ó, sobrou uma graninha pra nós aí. Dá pra nós brincar ainda um pouco. Vamos esperar pra ver como é que vai estar a resposta desses outros jogadores. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Não teve nem apresentação do Biel, só falou que ele se juntou aí. Então tá bom. A gente vai ter jogo contra o Bahia. Almadas recusou nessa oferta. Nossa. Ó, mas o Soteldo aceitou vim. Pô, caraca, Almadas. Mas tá bom. Eu acho que ainda consigo negociar com ele se aumentar um pouco esse salário que eu tô oferecendo pra ele. Porque realmente seria uma boa contratar ele. Se eu aumentar o salário dele próximo do que eu vou me livrar aqui do Terence, seria uma boa. Seria uma boa. Ó só, rapaziada. Aqui me falaram que eu tinha que vender o Rodrigo Muniz. Mas eu acho que não vale a pena, mano. Eu acho que ele é um bom reserva. Ó só, ele jogou nove partidas. Nas nove partidas que ele jogou, ele fez três gols. Deu duas assistências, mano. O Germancano jogou 21 partidas, fez sete gols e três assistências. Ele tá tipo com uma estatística muito boa, mano. Ele entra e faz a parte dele, tá ligado? A gente não contratou ele pra ser titular. A gente contratou ele pra ser uma sombra pros nossos centralantes titulares. E ele não decepciona. Sempre quando ele joga, ele ajuda o time, mano. Eu acho que é um bom nome pra gente manter no time, tá? Não acho que é ruim, não. Eu acho que eu deveria vender esse Keno e trazer o Sotelden. Eu tô achando que eu deveria fazer isso. Porque ele tem quantos anos? 34. É, mano. Eu vou começar a pesar, mano. O overall dele vai começar a cair muito. Hoje, dos meus pontas, ele é o que tem o melhor overall. Mas, ó lá, já tá caindo muito, tá decaindo muito. Até o final do ano, ele já é o pior ponta que a gente vai ter no time. Ah, Matheus, mas o Keno joga muito. Porque o Keno ajudou o Fluminense. Porque o Keno, sei lá das quantas, irmão. Sem papo aqui. Vamos renovar esse time. Vamos parar de ficar preso nessas coisas? Vamos parar de ficar preso em amarras? Vamos parar com isso? Vamos só vender o Keno? Vamos pensar muito, não? Vamos fazer, vamos fazer a boa. Calma aí, ó. Sobrou 1,700. Eu vendo o... Eu trago... Eu trazendo o Almada pelo preço do Terence. Fica 1 pra 1. E sobra dinheiro pra me contratar o Luanzinho ainda. E eu ainda posso vender esse goleiro. Talvez vender esse Marlos Santos se chegar alguma proposta por ele. A gente vai se livrando. A gente vai se livrando das coisas. Hum, vai vendo. Aqui, aqui é aulas, tá? Bom, o negócio é o seguinte. Tamo com o time montado aí pra enfrentar o Bahia do Rogério Senne. Vamos tentar fazer um bom resultado. Vamos ver o que a gente consegue pra hoje. Vamos ver se a gente... Ô, esse uniforme do Bahia tá bonitão, né, mano? Doideira, tá lindão. Bora pro jogo. Já deixou o like no vídeo, irmão? Não? E tá esperando o que pra deixar o like, então, pô? Ah, tá perdendo tempo, parça. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação. Tem um vídeo novo todo dia, sétima da noite, aqui no YouTube. Então, mano, dessa moral pra nós. Se puder, se torne membro. Os membros recebem vídeo antecipado aqui do canal. Recebem acesso no nosso Telegram, figurinha exclusiva pra pausar nos comentários. Ganha um emojizinho que fica do lado do seu nome pra mostrar que você é membro do canal. Enfim, várias vantagens. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Se aparecer a opção de hypar aí o vídeo, rapaziada, ajuda a nós. Faz aí a função de hypar, né? Hype o vídeo. Ajuda a gente. Comenta aqui e fala, pô, Matheus, apareceu a função de hypar aqui pra mim. Eu ajudei o canal, tamo junto. Brigadão, tá? Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, vai estar na descrição. E se for comprar algo na Centauro, se quiser desconto, usa o nosso cupom, vai estar aparecendo aí na tela. Outra coisa, se você quiser o seu PES 2021 atualizadaço, desse jeito aí, ó. Com Brasileirão tudo certinho, uniforme atualizado dos caras, elencos atualizados, tudo certinho. As competições, estádio, enfim. BMPS, eu vou deixar o link pra você adquirir o seu aí no comentário fixado, tá? Bora. Bola em jogo pra você, ligado, ligado no Globo. Bahia do Rogério Senna joga a bola. Quase que não consegui. Ainda não consegui ficar com a bola. Ter a posse da bola, né? Agora sim, agora eu consegui. Olha o Evanilson, chegou chutando. A zaga pegou. Saiu, é nossa. Luan Candido nela. Cruzamento. Eita, 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 eita. Não, não, não. Pô, não era nem pra estar o Fábio no gol, né, mano? Não era pra estar o Bento. Nem reparei nisso. O Pulga Nilson girou, bateu pra lá. Gol. Gol azul. Gol. Evanilson, ele chegou bem, mano. Chegou bem. Ele chegou bem no time. Tá por empréstimo, mas qualquer coisa eu vou contratar ele definitivo, né, mano? Dependendo do que rolar. Bela bola trabalhada nossa, mano. Maurício também chegou muito bem no time. Mais uma assistência pra ele. Ó. Termina o primeiro tempo. Bem no finalzinho do primeiro tempo a gente conseguiu. Um a zero no placar. Um a zero. Vamos ver como é que vai ser o restante da... Da partida, né? Agora o segundo tempo já tá rolando. Por enquanto o jogo tem sido bem do Bahia. A gente conseguiu ser eficaz nesse ataque e fazer o gol, mas... O jogo bem dominado pelo... Pelo Bahia. O cruzamento. Maurício, no cruzamento, Evanilson. Área de primeira. Tentei surpreender, né? Falei, vou aí de primeira. Nossa senhora. Mas foi sem... Mano, esse foi sem querer. Eu só queria dar um passe. Eu dei um passe. Foi um passe. Só que foi um passe que o carrinho... O cara tomou o Liss, mas... Ó a virada de jogo do homem. Desafogou o jogo. Jogo com Maurício. Áreas, Maurício. Áreas, Maurício de novo. A ideia era boa, hein? Mas acabou. Ganhamos três pontinhos pra nossa conta. O time tá melhorando. Com as contratações, o time tá melhorando. Tá? E eu tô gostando. Eu tô gostando do time. Ainda não é o time perfeito. Mas vocês viram como rejuvenescer o time faz bem? A gente rejuvenescer o time. E o time vai jogando bola. E o time vai jogando bola. É... Tô te falando, pô. A gente vai ter a apresentação de quem é? Do Soutel Dinh? Toma o homem aí, ó. Taldo. Taldo Soutel Dinh. Pequeno no tamanho e gigante no futebol. É o slogan dele. É a frase de efeito dele. Eu sou o Soutel Dinh. Eu sou o Soutel Dinh. Estou empolgado por começar esse novo capítulo da minha vida. Muito obrigado, torcedores, por me receberem. Vamos fazer história, galera. Ó, o bichão quer fazer história, fi. Poucas. Lesão do John Kennedy. Que isso? Ó, o Evan Wilson já vai ser um ótimo líder no time já, hein? Mano, eu vou de Thiago Almada de novo. Quanto que é o salário do... Do Terence, que a gente falou aqui? 1,100. Vai, vamos colocar 1,100. O salário dele já é mais ou menos isso. Se eu diminuir pra 900? Que aí também eu ganho uma grana também, né? Que eu não sou bobo. Tá sem time, irmão. Você vai ficar recusando? Você vai ficar recusando? Ó, o Maurício já chegou a pampa. 1 assistência e 1 gol pra ele. Só 1 assistência? Na minha cabeça ele já tinha feito mais, mas tá bom. Evan Wilson já 2 gols em 3 jogos. Bem também. Propósito pra esse Marlon Santos, nada, né? Deixa eu já vender esse maluco aqui, já logo aqui. Ganhar uma graninha aí. Vamos esperar esse Almada aí. Ver o que ele vai falar pra nós. Ó, a gente teve convocados, ó. O Thiago Silva foi pra seleção do Brasil. E o Soteldo pra Venezuela. Ó, vamos já enfrentar o São Paulo aí. Bom, tamo aí. Time definido, escolhido. Pronto pra enfrentar o São Paulo do Zubeldia. Engraçado que o Hamster Rodrigues é reserva até aqui no jogo, né, mano? O bichão não consegue. O bichão não consegue desenvolver o verdadeiro futebol. Partiu então, bora. Bom. Enquanto o jogo tá entrando, deixa eu só colocar meu celular pra carregar rapidinho aqui. Tá ligado, né? Bora. Maracanã, Rio. Rola a bola, começou. Na tabela, nós tá brigando ponto a ponto com São Paulo, mano. Não tá a ponto, ó. O Soteldo tá estreando. Tá ouvindo, tá vendo? Como é que vai ser o clima no campo? São só os primeiros movimentos. Ó, cruzamento do Soteldo. Nossa, se chega ali pro Ivanilson, vocês tão ligado que ia acontecer, né? Soteldo. Soteldo. Rafinha Alcântara. Mas a abertura com o Rafinha. O Alcântara passou lá. Cruzamento, Maurício. Ah, mano. O Jandrei. O Jandrei fez essa... Ah, mano. Manda pra frente. Como? Vocês viram a defesa do Jandrei? O Jandrei. Vocês viram a defesa que o Jand... Não, vocês não tão ouvindo errado. Eu não tô falando do Rafael. Eu tô falando do Jandrei. Caio. O Jandrei literalmente fez um milagre. O Jandrei. Ele mesmo. Aquele lá. O Jandrei. Não, 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 não. Entreguei a paçoca pros caras, mano. Não. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Quando eu acho que meu time vai começar a fluir... Tá tudo errado. Proposta pensada. Proposta executada. Lucro absoluto. 1 a 0. Ó o Luan Cândido de novo. Empato. O jogo do Ivanilson. Vamos. Não tem nada perdido. Calma. 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 Gol do Fluminense. Bela bola do Soteldo pro Luan Cândido. E o belo cruzamento na cabeça do Ivanilson. Gol do centroavante. Vamos. Não tem nada perdido. Vamos. Tá tudo sob controle. Não. Bom, terminou o primeiro tempo. 1 a 1. Eu vou lidar com isso como se fosse um 0 a 0. E vamos continuar pra cima dos caras. 1 a 1 no placar. Entrou o Ramster Rodrigues. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Entrou o Ramster Rodrigues. O time dos caras. Passa o Soteldo. Passa o Soteldo. Passa o Soteldo. O Luiz Gustavo correu mais do que o Soteldo. Não tem como. Isso não existe. Galopo. Soteldo. Soteldo se mandam agora pelo lado esquerdo. Cruzamento. Boa bola. Tá lá o gol. Foi gol. Foi invalidado não, né? Ai, que susto. Gente, eu escutei um apito de fundo. Eu falei assim, pronto. Vamos dar impedimento. Viramos. Gol do Maris. Belo cruzamento. Agora sim o Jandrei. Foi o Jandrei que a gente espera, né? Boa, Jandrei. Você foi bem agora. Agora você foi, Jandrei. Olha aqui o Soteldo. Olha como foi. Jogou bem aqui. Estreou bem o Soteldo. Participando bem do jogo. Belo cruzamento pro Maurício. Dessa vez foi gol. Vai entrar o Ganso no lugar do Rafinha Alcântara. Agora sim. Espetáculo o gol. É toda a construção da jogada. O Soteldo estreou bem zaço, né? Participando muito do jogo. O primeiro gol saiu de um passe dele pro Soteldo. O Soteldo conseguiu fazer o cruzamento. E o segundo gol saiu, né? A assistência dele. O cruzamento dele. Mas se Matheus Felipe é um zagueiro, ah sim. Thiago Silva jantou o Igor Vinícius. Ele ainda aguentou a pressão e fez a falta, né? Que é moleque. Thiago Silva jantou ele. Olha o Biel entrando. O Biel entrando. Pode ter essa oportunidade. Bola com o Bento. De boa. Esperar o tempo passar aqui que eu não sou trouxa, né? Vai acabar. Acabou. Que nós foi gigante. Bela vitória. De virada. Eu tô falando, mano. Evoluímos. Tamo evoluindo. Ó. Começamos. Ó. Ó a remontada do Fluminense. Ó a remontada do Fluminense. Talvez a gente não brigue pra ser campeão. Mas a gente consegue mais uma vaguinha pra próxima Libertadores de novo. Nossa. O Atlético Mineiro. Minha nossa. Ó. A Almada aceitou, viu? A Almada aceitou, hein? Fazer a boa, então. Vai dar certinho. A gente vende o Terans. Ainda sobra uma grana. Ó. Sobrou R$2,500 ainda. Dá pra contratar o Luanzinho e ainda sobra. Deixa eu ver o negócio aqui. Opção de orçamento. Recebido com salário. É isso. Receber tudo com salário agora. Porque a gente já fez a boa. A gente tá com muito... Ó. O orçamento de transferência tá bem bom pra nós. Agora a gente só tem que reforçar ali o nosso orçamento de salário. Deixa eu ver. Primeiro a apresentação do Almada e depois a gente vê o Luanzinho. Ah. Não teve. Nem teve a apresentação, mano. Só mostrou que ele chegou aí. Bom. Vou fechar com o Luanzinho já logo. Pronto. Acho que essa daí foi uma das nossas últimas negociações, tá? Por enquanto. O Luanzinho também não teve a apresentação. Vamos ter jogo agora contra o Cuiabá. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom. Um time um pouquinho diferente. Mas a gente vai ter a estreia aí do Almada. Biel ganhando a oportunidade de titular. Por quê? A gente tem que dar algum descanso pros caras, né? Tem muito jogador aqui que tava nos titulares, mas que estavam cansados já. Então vamos dar um descanso também pros caras. E obviamente a gente também tá montando um time pra a gente poder fazer essas trocas, né? Então a gente tem que ter um time consistente. Tanto no titular quanto no reserva. Porque uma hora a gente precisa fazer esse tipo de mudança e o time tem que continuar jogando bola, fi. Bora. Vem junto com a gente. Bora. Jogo fora de casa sempre perigoso, né? Mas... Estamos preparados pra isso. Boa bola. Soteldo chegou. Juntou o break. Foi bem marcada, hein? Caraca. Soteldo foi jantado aqui. Vai tentar um chute de fora da área. Eita, Tchache. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Não, não, não. Nossa, passou muito perto. Caraca. O Thiago Silva não conseguiu fazer nada. O Thiago Silva ficou indo atrás dele e não conseguiu marcar ele. Que bela bola. Soteldo tem um bom espaço pra correr. Adiantou a bola. Correu. Ah, nossa. Ah, mano. Ai, velho. O cara... Esse... Tá ligado? O cara me deu uma desequilibrada. Deu uma empurradazinha ali no Soteldo. Estragou com a minha jogada. Tentou o passe. Mas marca bem esse time, hein? Caraca. O Cuiabá. Sempre na hora exata os malucos cortam, mano. Na hora que eu vou dar um passe, na hora que eu vou fazer um bagulho, os malucos... Estão com o Sharingan, é... Pô. Os malucos estão conseguindo ler meus movimentos. Riquelme. Saiu. 0x0 esse primeiro tempo. Não gostei. Meu time tá até jogando bem, mas o Cuiabá também tá dando uma sorte bizarra, mano. Caraca, que isso? Sai, Bento. Sai, Bento. Não é possível, mano, não é possível um bagulho desse. Não é possível, pô. A frase que você criou no Richardson, que eu nunca tinha ouvido. Quem não faz, toma, Cleber. Alganço na ponta, no cruzamento. Gol, graça, foi do Almada, foi do Almada, foi do Almada, na estreia pra empatar o jogo. O ruim do meu time é isso, eu tô sempre tendo que correr atrás do placar, mano. Tipo assim, beleza, deu certo agora, mas e quando não der certo? Almada, nossa, golaço do Almada. Olha, que isso. Ó, toma, olha como que ele chega nela. Caraca, belíssimo gol. Bola com o Marcelo. Vai fazer o cruzamento, Germancano! Passou perto. Puts, era a nossa chance, mano. Acabou. Aí o árbitro apita, fim de jogo. Nada a ver. Nossa, mano, era pro Germancano ter... Brocado essa, mano. Empatamos. Hum, resultado... Não foi legal. O Mbappé ganhou o primeiro de melhor jogador da Europa, ele já é com a sua mascarazinha aí, ó. Toma. Grande estreia, não é grande estreia mesmo. Bom, agora é esperar os próximos jogos aí. Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense, o Vitória... Enfim. Próximo episódio, a gente finaliza aqui a... Janela de transferência. E... É isso, não sei se eu vou fazer mais algumas... Não sei se eu vou conseguir fazer mais alguma contratação. Vai depender se vai ter alguma dica muito, muito boa de vocês. Mas eu coloco pra mim aqui como se a gente tivesse encerrado a janela de transferência. Próximo episódio, com certeza, vou dar mais uma olhada na dica de vocês. Se tiver algum nome assim, muito, muito, muito bom. A gente faz mais uma, mas acho que por hora vai ser isso. Vai ser esse time aí pra continuar a temporada. Eu acho que a gente conseguiu até fazer uma reformulação boa nesse time. A gente conseguiu mudar bastante peça. Colocar bastante gente nova no time. E... Eu espero que isso dê um bom resultado pra gente. Certo? Então, é isso. E aí, agora, tentar conseguir uma vaguinha pra próxima Libertadores, obviamente. E... É isso. E aí, pra temporada que vem, continuar nessa reformulação. Pra formar um time cada vez mais forte. Brigar pela Libertadores e tudo mais. Certo? Então, é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal se tá inscrito. Ativa o sininho da notificação. Pra você não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo quais dicas de contratação você acha que seria interessante aqui pro Fluminense. Certo? Então, é nóis. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus. E eu... Fui. Tchau.